É o Duarte Espera aí, é o Duarte, desenho o código Duarte Desenho Desenho o código Duarte 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 Mas diz aí o código primeiro Diz aí o código primeiro Diz aí o código primeiro Eu digo depois Não, é Duarte Arena Até Casterns não discordo Vai, desce, desce, desce Não me fojam Não me fojam Não me fojam Não me fojam Toma Até Casterns Ou Não me fojam Não me fojam Nossa, agora já te aparece a live Ok Já te aparece a live Aparece? Não Toda vez assim que não Aparece e não aparece Tá, pois Entendi Pública Já lá agora Fazes uma live em privado Tá Oi Já se me ouves duas vezes Ouves-me duas vezes na live Espera aí, deixa eu ver Estou chegando a fazer-me pergunta ao mesmo tempo Já, ouves-te duas vezes na live Oi Espera aí Espera aí Oi 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 Então por que é que a moe se mudou as vezes? Não estás a distorção a mencionar sim Ah Ok Foi E agora, tá bom? Na live Diz lá se tá bom ou não Espera aí que estende, vai Agora já tá bom Já tá? Tá Já sei o que é que era Já tá, já tá Já tá Já tá, já tá Já tá Já tá Bem, eu perdi para dar pães, portanto para lá. Acredito que os FPS vão estar muito mais baixos. E se eu não conseguir cair ali, eu caio logo direto lá para baixo. Assim estou a 180, WTF? Não, Henrique, nós estamos a fazer... Estás num server custom, então estou a fazer uma custom agora há duas. Oliveira, mesmo assim está a 180. Olha, mas não passa dos 75. Explica-me lá isto, tens noção que tipo... Eu tinha 70, 70 não, 60. Antes de pôr a rampa. Tinha 60? Sim, na partida. Agora estou a 180. Como é que tinhas 60? Eu jogava a 60. Não jogava de nada. Já vacina, partida com o stream. Olha, vai cair um gajo no meu. E vai cair um gajo lá em baixo. Olha, agora já posso começar a fazer streams. Oh my god. Espera aí Henrique, e depois fica no lobby. Depois de ganhar esta custom, não é claro? Diz... Diz para ele ir se quiser ir lá para... Para stream. Henrique, vai a stream e vê. Ele já sabe o canal. Já. Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Isso é que está igualzinho. Não tenho nada. Não tenho uma sniper. Não tenho nada. Isso é que está praticamente igual como eu estava a jogar sem stream. Olha a diferença que a RAM fez. Eu disse. Sabias que isso ia fazer a diferença? Eu sabia. Agora já posso pôr no titulo. RAM nova. Volta dos streams. Finalmente FPS. Já tenho FPS, como me disse. Não está a gozar comigo, mano. Eu estou com 65 FPS há 2 anos. Quase. Mano, literalmente. 30 segundos a pôr a RAM. 30 segundos. E aumentou-me 130 FPS. Nem eu. Estamos fugidos. Diz-me lá isto. Explica-me. Eu não sei. Olha, é para matar até os cantos 80, né? 80, 80. Um duo morre e vamos buscar. Isto duas eu acredito que eles vão cumprir. Tenho chugues, mas... Eu tenho minis. Não, não vou ficar. Vou começar a stream mais torneios. Só tenho que ver o late game. As cores apanhaste? Sem que eu te ensinei. Mano, ninguém morre. Devemos buscar. Para baixo. Está a puta ler. E está... E tem tech. Techs para os surfs. Techs para os surfs. E o que? Levei-me. Olha. Está andando a este lado. Estão 80. Está a base a daqui. Deixa que eu vá para onde é que? Tem balas. Temos de dar rota 8 e tentar achar o outro para ali. Ah, tenho dois médicos. Olha, eu vou aqui abaixo. Ok. Tem... Alguém pode ir ver na stream. Dispam o Vega. O Vega não está cá. Ah, foi comer. Se o Vega fosse... O Vega viu logo que já tinha PSs. O Vega já posso streamar. Pecano. Já sabes, agora vou começar a fazer streams do... Escaçamos do John. John já vou ficar famoso. Tem aqui uma tech por ali. Tem qualidade, não tem? Mataram o Mega. Não sei. No lobby tinha. Agora com mais FPS deve ter um bocado mais, né? Pá. Se calhar, né? É lógica. É que eu na... Só para ver... Com os 8 rama eu estava a jogar... A 100 FPS no Creative. Posso pescar também, já agora? Deixei a Sniper. Deixei a Sniper. A melhor. Deixei a Sniper. A melhor. Deixei a Sniper. Estes ali, uma para buscar. Deixei a Sniper. A melhor. Olha, eu gostaria de achar uma tech. Estava a estar ali uma atrás deste monte. Estás a gozar. Não, não estou a disto. Até que branca. Mas atrás como assim? Lá em cima? Vai pela água, vai pela água. Não, não, pela água. Eu tenho um... um... um shield? Ah, já sei onde é que é. Já sei onde é que é. Está aqui já. Está aqui já, até que branca. Eu disse, eu disse. Está bem chill mano, eu estou 180 cravadinho. Olha, eu também. Eu sinto cravadinho. Nem sobe nem deixe. E agora de férias? Mano, nós não estamos... cá estamos do outro coisa. Mas não serve. Estou a printar no stream. Está. Espero que já tenha deixado o like. Sub. O que é que tu tens deles para a vida? Claro que chegas. Só? E os médicos? Só. Deixo aí. 3 médicos. Não, deixo. 3 médicos... Sabes que eu para a vida só tenho 4 coisinhas, né? Tornal. 4 al.... Faces? Covos. Não me julgues. E a Ledget o que a RAM me fez foi tipo darmos os FPS que eu deveria ter com os periféricos que eu tenho. Essa é alguma cena de PCs. Pois já, é linguagem técnica. Pois. Caga-me todo, meu! As fés não, com os componentes que eu tenho. Ai, é juro, o barco cagou-me todo, meu, é juro. Ai, ai. Fiz um mau comentário contigo, desculpa. Olha, tens aqui uma tech. Podes? Não. E tu disparas aos gajos, mano? Claro, eles já me tinham visto. Olha, eu não tenho bales AR. Mas, não tenho bales de ar. Mas, os botes cagavam em ti. Eles o viram, mano? Olha, tenho aqui menos para ti. Podes mandar? Vou levá-los. Quantos vales a AR? 80 Nós estamos tão mal Isto é horrível Calumatec verde para mim Já tem Estamos péssimos Isto nós arranjamos sempre maneira de dar a volta Não dá nada, é considerado péssimo Sim Estão gais ali naquele avião O que é que é que é E não são poucos que estão ali Está mal Isto é... Não não, vamos ter que correr Vou correr e soltar Vai e depois mete dois destes E tenho dois só E olha aqueles Olha o Sérgio Olha o Sérgio Olha o Sérgio bro Vai abrir o Sérgio daqui a um minuto e meio Eu entrei no carro dele, sabes? Agora é que eu vi, velho Temos que ir para a zona, mano, vai abrir o Sérgio daqui a um minuto e meio Já estamos lichados Apesar de eu ter fome, madeira e pedra O ferro está crítico Pois tenho Tenho 25 Temos 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 Chegar Tipo Rápido à zona Olá Mas esta meia, parece que vai que levou de Nerf Errf Nerf não, puff Venha lá àquela casa, não tenho tempo Então quer ver uns cofres Ah, ia três Dois pochadas à nossa frente Olha, vem aqui, vem aqui neste autocarro Vou usar a tropeada de ceminha destas 30 segundos. Não é rápido. Mas tem que cuidar de que é só morrer um gacho. Já devem ir fechar. Mas na mesma tens de ter cuidado. 20 segundos. Levei full damage um bocadinho. 10 segundos. Estão aqui mais chininhas ou não? Estão aqui sim. Não sei. Cuidado. Cuidado com os snapadas. E tags. Mano eu estou com esta cristal mano. Quem me assustou snapada eu gosto. Não te esqueças que eu vou ficar a olhar as vezes um bocado para os FPS por enquanto. 20 below. Estamos 20 below meu. 1 tag. Pelo menos 2 carros. 3 carros. Nem um parque. Nós conseguimos dar um tag mano. Não é que é morrer um gacho. Matem-se por favor. Era bem difícil. Fake. 17 below. 15. A base vai ficar nesta casa. Se é que está tipo tudo coisado. Também escolhes a casa toda fugida. Olha o copyright né. Não posso dizer as nerds. Oh isto snapada que... Já acabou o search. Tchau. Otaro. Olha eu vou fazer make uma base cá em baixo ok. A base aí em cima. Tá aí. Match. O que é que se eu faço uma base aqui? Vira aqui e fazer isto. Aqui. Não fazes a base em cima e vens ficar fora uma pedra. Olha olha. Olha. Explodiu tudo. Olha o gajo a costas. Explodiu tudo. Explodiu tudo já ou não? Não sei. Eu vou só sei que este é para dar pedra para nada. Eu vou só sei que este é para dar pedra para nada. Está mexido. Olha aqui. Mano. Estou a fazer uma box. Estou a fazer box da madeira. Henrique. Agora não fales. Estou a saber. Eu? Olha eu depois também tenho a... Quando eu olhar para os FPS também tenho a contar o que eu... Estou a ter em conta que estou em stream. Estamos zona. Jesus. Está aí. Está aí então. O que vale é que eu sou bom escolher zona mano. 66. Ok. Precisamos é dar tags. Sabre. Ai ai. Caga. Não é só de snap só. Estou a ver. Estou aqui no kentinho. Eles estão aqui até as pings. Olha... Não é só de snaps so... Ando a final das palmas. Não é só na frente. Cracks救. Vai ali. Está correca. 31 white. 31 white. 31 white morto. Está definis. Está finis. Está finis. C game. Vai. Não tem balas. Não tem que balas. Está aqui, está aqui. Já não há balas, não há balas. Olha, olha. Vem cá, vem cá. Vem, vem, vem. Está perto. Já, já, consegues. Dá aí old, dá aí old. Fazem que é floppers. Vai ao M4. Obrigado. Nice. Tens balas a errar? Não. Tenho, achei aqui. Traz os floppers. Traz os floppers. Toma isto. Os floppers. Floppers nos médicos. Está aqui floppers. Está aí floppers. Está aí floppers. Tenha um. Essa é uma, essa é uma. Toma. Oliver, espera aí. Eu vou... Não venhas... Não apanhas... Ai seu gajo branco. Espera. Não apanhas aqui os meus matches. Não apanhas os meus matches. Eles estão aí. É só porque está aqui 200, 200. Consigo buscar mais uma ceninha. Já, puxei. Mais um jelly. Bem. Não consigo pegar. Caga, caga. Não é preciso ir mais, não é preciso ir mais. Onde é que estão os meus matches? Anda ali, vai buscar os matches. Onde é que sobrou ainda? Sobrou. Sobrou 200. Nice. Mano, está-me a lagar tudo. Mas não passa dos 60 fs. Não esqueces que estou em stream e estou a 120. Não, estou a 100 e tal. 100. 100, 90, 100. Estou bem. Já consegui jogar... Já consegui jogar fncs em stream. É só que você vai jogar fncs em stream. Fncs, 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 fncs. Fncs, 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 fncs. Vou fazer se vou ficar todo lixado. Estamos já uma outra vez! Oh meu Deus do céu. Como é que está aí de ferro? Diz-me só, rápido. Não está nada, não está nada. Estava a 36 e eu apanhei. Não queres fazer uma base para cima? Ah pá, não, não. Uma só, uma só de ferro. Nós não temos match, eu não tenho match. Como é que estás de match? Oh vega vai ver a minha stream. Vai ver a minha stream. Vai ver a minha stream. Agora vou começar a streamar a FNCS e isso tudo. Estou a jogá-lo a 8 games a 120 fps. Olha, tem um gajo aí. Quer é que chile? Ou não? Estás na stream vega? Já, já, já. Mas não fico de falar, ok? Não tenho os vals a E. Não, pois é boa. Tem o NAR. Hã? Fora a Tanger. É boa no late game. Pois também, achei. Estou a stream. Quem é que é o Otário que está... Está com o NARP? Também eu. O pior é que tipo, o que tu estás a ver, eu também estou a ver. Já, está bem clean. Com as outras 8 RAM, eu não estava assim. Tipo, tu vias tudo bem. E eu vi tudo lagado. Assim está muito melhor. Muito melhor. Mano, é só o NARP. Temos 50 MOVING. Vamos ter 50 MOVING. É, vamos ter 50 MOVING. Não tenho molas da E. Não tenho molas da E. Não tenho eu. Vamos... Nós já conseguimos o refresh que precisávamos dos matches. Pois... Não, match não. Fica com muito menos match. Ah, eu tenho. Eu estive a fazer esta TARP toda quase. Não dá SPLIT. Dá SPLIT tudo. Eu estava... Eu estava... Eu estava... Eu estou em stream. Antes foste camar. Não foi muito. Olha, queres comparar? Agora nisso é outro que nós não precisamos discutir isso. Cuidado, vamos ter 50 EDGs basicamente. É bom, é bom, é bom. Está bom, está bom. Oh Vega, neste... Eu nem tinha conseguido chegar a este aqui tipo... Em stream com as 8 RAM. Mas tipo... Muito menos que isto. Eu estava a 25 FPS. Oh my God. Quase, quase, quase. Ok, vou... Não tenho... Não tenho... Vou aumentar a zona, vou aumentar a zona. Zone, zone, zone. 25 metros. É free. Tens bouncer ou não? Não, não tenho nada. Ei, ali. Vamos lá. Ele está ali. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ei, olha o carro, olha o carro. Olha o carro, olha o carro. Olha o carro, olha o carro. O carro está vindo. O carro está vindo. Dá para pegar no carro e tirá-lo daqui? Não. Quer dizer... Vai para dentro, senhor. Isso. O que faz? Isso. Diz isso. Vai, vai... Olha, tem cuidado que nós estamos a vando aqui à frente, meu. Vieram pelo nosso tarp. Oh, não. Oh, não, 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 não. O que é dado? A próxima é surge. A próxima é surge. Ai, estamos 46 movinho. Como eu pensei que vai flutar? Vou dar tags. Crags. Crags, eu... Ai, eu levei o baton de vida. 49, 49. Olha a minha vida, olha a minha vida. Tens medic, tens medic? Não. Ok, 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 ok. Não? Eu vou ter flopper. Toma flopper. Toma dig. Ok, ok, ok. 45 com a dig. Não tenho nada, só... Olha, eu tenho nova LADF. Vais-me seguir. Toma split. A zona é nossa. A zona é nossa. A zona é nossa. Oliveira. Toma, toma. Eu fui que vou ficar sem encuro. Mas é melhor. Não, não, é, é. Toma, toma já, toma já metes. Fica com um destes. Cuidado, cuidado com o nosso tarp antes. Já tem aí, guys, já tem aí, guys. Eu dei bem aí, não. Eu dei bem aí, não. Já apareceu o surge. Não sei como é que nós vamos estar no surge. Não muito. 104 billow. Vou contar contigo para dar-as dano. Aqui. Mano, eu não tenho encontrado nada. Não tem. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Já, freio rota, freio rota. Tô indo, tô indo, tô indo. 15 billow, é um tag. Tem que zerar bala. É um tag, um tag, um tag. Tem que zerar bala, não. Tem que zerar bala. Vai para a zona, vai para a zona, vai para a zona. Não, não, não. Estamos, estamos 37, estamos 37. Tem aqui. Está aqui. Está aqui. Vem. Bora, bora, bora. Oi, espera, vem para aqui. É lá tarde, não tem nada. Vem cá. Ah, vem para aqui. Olha aqui. Não de vida. Fale, fiquei sem ouvir. Matei. Dá a finish. Não consigo, não consigo. Esquece, caga, caga. Só aguenta para ganhar a finish. Vou morrer. Ganha a finish. Só aguenta. Tem... 7 builds. 7 builds. Não tens balas da air. Caga na air. Só aguenta. Tático. Tático. Vai para a direita. 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 Voltou, voltou, voltou. Não tens builds. Voltou, vai para a mesma metade. Ih, está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Toma a sair daí. Toma as suas coisinhas. Diz isso. Diz isso, diz isso. Estou no teu lobby. Tu ali, Oliver. Oliver, tu ali. A bola de tu falhaste era decisiva. Tu não estás bem. Nós ficamos já a ver os dois. Nós ficamos já a ver os dois. Como é que está? Como é que está? Está deep. Estava way clean. Certo? Se te arranjarem as cenas do delay. Para mim ainda estás vivo. Estás a meter uma alfureca agora. Já acabaste de morrer. Morrestes agora para mim. Estás agora. Já, velho, eu vou aí. Diz isso. Diz. Queres ver essas cenas do delay? Diz isso, mete assim. No Youtube. No Youtube é que eu trouxe tudo, mete assim. Como tirar o delay? Já estás. Na stream. Quer dizer outra? Agora? Quanto? Estás de top aqui? Eu li-me até um gastinho até que... Isso tens de fazer boas acenas, Henrique. Eu configurei o meu, e o Eduardo me configura. Próxima vai ser às dez e um quarto, quer dizer um bocado de creative. Oh my god, nós chafámos um instante. Tens muito, Henrique. Tenho, tenho. Ele estava, não estás a fazer isso. Será que é isso? Pelo agora é youtuber, tens de fazer a coisa de propagar. Mas não faz. Eu vou começar a streamar torneios. Ele vai ficar famoso ao topala. Melhor jogador de 75 fps. E sabes que lag foi? Foi a única vez que eu comecei a sentir o lag. Olha, eu comecei quando foi naquela homo vinte e cinquenta, meu. Foi a única vez que eu pensei que depois de eu morrer ele travou. Eu pensava que ia cobre galho. Foi quando já estava sozinho e ia pôr o cone. Foi quando eu senti o delay. Olha, a Bia está a ver a tua live. A ver, irmão. Isso foi. 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 Obrigado. E agora o meu PC está tipo, um back slagado. Joga. E treino. E treino. E treino. E treino. Agora se vocês forem em arenas, vão... Roose, pegou um cad der雷. C nerdes�ão sobre isso. Mas pra comprendre! Oh, aquele ganho foi o último que tu morres. Fiquei sem ouvir o jogo. Travei, vai passar a comer aqui a cobre galho. E mesmo 28 ainda. Enquanto tu focaste sem ouvir o jogo eu também foquei. Eu já fui, pronto. O meu cacete vai com o regalho, porque fiquei a decenhar a ouvir o jogo. Isso acontece bem. Aconteceu uma vez na Dream Egg Final com a Benji. E os gajos todos a perguntar. Os gajos todos a perguntar. Where is the sound? Onde é que está o som? O som? Onde é que está o som? Onde é que é o gajos, meu? Já estou a sentir o jogo mais clean. Já, já estás. Eu não, mano. Eu estou mais travado depois de ir aquilo, meu. Eu também estava quando entrei. Isso é uma questão de coisa. O que é isso? 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 Quando eu troco de FPS, depois tem que ligar o boda ali. Parece que estou boda preso a jogar. Parece que não sei. E viste, é que só quando chegou a 50 moving, é que ele desceu do Shane. É, eu vi. Já estava nos 80, 90. E mesmo assim não desceu muito. E os meus, ali, ali todos a cagarem-se todos. Eu estava a te ver na stream. Eu estava a te ver na stream. Para mim, tu estavas a flutuar. Na stream do... Do Eduardo. Estavas a flutuar. Estavas a andar a flutuar. Olha. E quando estavas a fazer o tarp, tipo... Esitavas o que? Esquece, esquece. Ando a tarp. Acabei com os meus matches. Paravas, paravas, depois começavas a andar. Paravas, começavas a andar. Mas o que era? O que o Duarte via? Tu me vias assim. Eu estava a ver pela stream. Estava a ver pela stream. Nice. Pronto, já foi que obrigado. Ei, ah, o gajo assim. Ai, já consigo dar o warm-up em live, mano. Eu aqui com os meus 1075rps. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou streamar a Fancestrios. É, chegámos lá. Chegar, vamos chegar. Estou aqui a garantir. E vou streamá-lo. Ainda nem passou duas semanas de season. Passaram... Começou dia 2, como lembro. Eu fui gamada esta tarde, meu. Começou dia 2, como lembro. 4500 pontos. Libera, depois vais chegar comigo e sabes isso tudo. Pois? Diga, estou sempre e ainda estou a chegar à 2ª divisão. Vais ficar a ver a próxima Kassambo também, vega. Vais ver a próxima Kassambo também. Acabei de fazer que eu estou ao vivo. Depois, quando perdemos. Agora está mais difícil de ver, não é? Quando perdemos. Não é? Ah, se calhar depois... De correr mal, ou... Não, é quando perdemos. Isso também vai demorar, vou dar tempo. Fartinha faz convidado. Sabes lá, podemos morrer. Podemos morrer. Podemos morrer. Gast, estou de Jepin. E olha lhe as 7xCFs. O que é que dájado a ver se que eu nem diga a PS. Tem a ganhar uma Kassambo com divulgação. Do Jon. É. Do Jon é que já viu. Os outros são os patotos. E o resto está fixe, não está? Já está. Já está bem meio esticada que a outra. Estou tentando-te ver na live como se fosse tipo eu a jogar no meu próprio PC. Como se estivesse a jogar normalmente. Sem lag, sem nada. Viste o copyright? Ah! Vais vê-lo a começar a dançar o 6-0. Está copyright? Ah, isso é fácil. Espere aí. Vais tirar o... O tol. Vais lançar à vontade que eu não é isso. Copyright. Isso é a minha má YouTube. Olha, não digas isso. Tu entras no meu lobby. É para jogar a sério. Estás me a ouvir. Eu disse que eu vi nada feita de alto de baixo. Esta partida é para recuperar. Perdeste essa agora é para recuperar. Vambora. Olha, eu estava a ir à falência ali, mano. Eu dei cura toda a dor. No custom. Vai agora as visitas? Eu ainda tenho um coisinho. Só que... Com menos 5 pontos de nós. Ainda tenho um coisinho. Ainda tenho um... Um shield fishing. O que é? Um candeia dos olhos. É a linda demais. Eu ia dizer. Longout basic em live. Mas não cheguei a acabar. Espera aí, deixa ver outra. 6 minutos. Ok? 6 minutos. Oh, troca... Troca de... De coisa. Vai para o game. Para os games. Não, não. Não faço Xbox, mano. Primeira vez que eu te fiz Xbox. Não me tens de chegar a... Primeiro. Vou lá. Eu senti isto mais... Bada Liz, mano. Ainda vou sentir mais Liz quando tirar a... Quando terminar a stream. Olha. Eu com os meus 1.175 FPS. É igual. Tu se calhar consegues. Streamar a 25. O que é isso? Isso aí é em stream. Com ultra qualidade. Se calhar. A 240 FPS com 90 na moving. O que é isso? Ah, eu queria pôr o cone. Eu queria pôr o cone não. Eu queria pôr o cone não. Eu queria pôr uma escada. Mano, juro. Eu deitam 28 a vida. Amor. O que é isso? Ainda está aí na live. Comento. Pia, já pode comentar. Olha. Estou cá já vai. Eu vou também ser subir. Já ouviu os comments. Vê já. Já. Não comentou nada. É para vocês também. Comento é um ponto. É, comento é um ponto. É, comento é um ponto. Ah, deitinho de cá. Ainda bem. Tenho que brigar. Vai deixar-te agora. Deixares? Ya. Deixares roxo ou azul? Azul. Ah, já. É mesmo isto. Vai, vai, vai. É mesmo que as nada. Deixares roxo ou azul? É mesmo que as nada. Deixares roxo ou azul? Ah, bem jogado. Pulei como muito aqui. Tá quieto, cá se creio que soube, não me entres. É tu és? Olha! Acho que eu deixei também. Hã? Não. Opa, onde tava? Já tava, tchau. Já vejo. Oh, meu Deus! Pode ser amigo, pelo menos uma vez. Obrigado. Agora rola a tua primeira. Agora vem aqui. Não sei se tu reparaste, tipo... Terminar com mais FPS com a coisa. Mega. Quem? O Mega tem 10 mil subs. Quem? Mega. Ah, mas o Mega não... Desculpa, essa é uma ofensa mesmo. Ele próprio eu disse. Nós vamos ganhar o seu tono. É isso, nós jogamos muito. Ya. E eu aqui com os meus humildes de 105 FPS. Humildes já, humildes. Eu juro que é a cena que eu mais recomendo. Até agora. Olha o sacana. Opa. Oh, oh. Tá justo. Tá justo em tudo. Quem sabe? Deu 30, tu a dás-me 100. Quem sabe? A manhã de manhã é uma... Um leio de manhã de customs e John. Vai fazer customs? Quem sabe, né? Sim, amanhã. Meritos. Oh, uãat. Não tem apenas 1 skill. Também hache. Tensão malta. Não é para estragar, é... Sim, eu estou ligando agora. Sim, amanhã. Ai ai. O que? O que? Posso saber ao menos onde tu estás? Não sabes, mas não. Não, tipo. Eu fiz um ponto de parede. O que? O que? ... ... Beto-me corre, eu estou vendo você. Que bala. Olha temos que sair sabe? São 10 e 13. É...este aqui é que vem. Vamos sair muito rápido. Pra onde? Ai, que já diga! Aos, metes a AC E arenas faz fogo Pô, tem de ser para que eu goda de boa, né? Já, eu ainda vou arranjar mais FPS Mano, vai-me buscar os FPS não cuidar-me, meu Fonix Oi, chegou para Family Friendly Family Friendly Family Friendly É na que? É experimento a performance Porque provavelmente agora já vai ficar com aquelas bilhões de bens Pela lógica Que é horrível Ineliberante É, é melhor do que? Fortnite Fortnite vai fazer um vídeo sem estreia Já tinha a sequinha desfocada Não Mano Fortnite Tens que é como se Falta 90 minutos para o vídeo começar e já tem 52 mil likes Fon? Tu, tu Já pensaste a AC? Sim Não, não, já tinha posto Eu não sei se a metade a frente, pensei Como foi 55 vai ser 42 43 43, não 43 8 vai ser tipo um 18 Esse foi 55 sim Foi, então é 53 Não, vai ser 18 Confira cá, confira no pai Aumenta já 18 Vai 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 Então Tá complicado 15 Ah, era quase Olha o Fonix Olha o Fonix Fiz bosta Eu disse para não meteres o 18 Não Eu pus cancelar Ai Putz bosta Eu disse para não Para não meti o 18 O 18 O 18 Olha o Fonix E agora tiras-me o ready? Oh meu Deus de seja Tu é muito azar numa pessoa só Estragaste logo Depois meteste o ready Tiraste o ready Não metes ready Estão ready? Checking for updates Conecte o match Conecte o match Temos entrado no lobby 350.500 Diz 328 Epa, caga nisso Diz 328 Diz 328 Diz 328 Isto é muito azar numa pessoa só Falhaste tudo Não acertaste numa cena Tudo é um LGU Agora mete o código Ahn Agora mete o código Epsi Vamos a chegar à frente Ahn Ahn Um skin de jeito Tengo skin de jeito Vou com esta Dá-me a skin de jeito Uh Ahn Ahn A 1080p 60fps Oxi, God Só falta agora a próxima 4k A live em 4k? A live em 4k? Quem é que vai fazer a live em 4k? Já Ninguém e ninguém, né? Eu experimentava, a minha neta ia com os porcos, vai por agora aqui no scope, acho que tem que ir para o ABS para fazer isso, acho que vais para o C90, onde é ganha-se no scope? Olha o Nutella, tu nunca acertas não para o Relistar, fizeste? Aqui, acertei? E agora acertei, foi na estrada, acertei. Soccer 2, top 29. Já estava achado as FPS estranhas, já voltaram. Olha, mete a 75, assim não passa, nem desce. Se meter a 144 também não mexe. Vá, mexe no endgame. Iiii. 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 Você não mexe muito, olha aqui um lama. Pront. Temos um matinho. O puto dos lamas is back. Já. É um matinho. Um matinho, vá. Vamos acabar com este gajo. Matar os gajos de pistola. Matar os gajos de pistola. Olha, vamos já ir ao lama a seguir. O lama é do lado deles. Então, eles vão para lá. Um, dois, quatro. Eu tinha que pegar uma matemática um em ban, não é? Já sabia. Por causa, vou pegar quatro. Uh. Vai mesmo. God, não é? God, God, God. Acho eu! Já se calhar. Olha, se vocês vieram em esforço, eu tenho interesse com o setor e tudo, assim, para no final do período, já sei. É um gajo muito apurreio com os setores. Fecha. Yeah. Despegar, não? Não, curto fazer a sentagem. Se eu lhes carinho, eles dão uma nota boa no final. Pelo menos ser um bom aluno. Se eles não deram uma boa nota no final... Eu sou o melhor aluno da turma, se quiserem. Tá, mas não pegámos a cor. Fui. Aqui é a M4. Olha. Olha, foi preciso eu vir aqui para ter um M4 e uma Tec. Só para fazer para a crítica isto. Eles aparecem sempre aqui. Só que eu queria ir ali buscar aquele bico. Olha onde é o meu box. Depois eu já vi essa box. Anda, vamos ali àquela casa da mãe que eu quero buscar aquele bico. É que quero. É para o primeiro de lá chegar. É para o primeiro de lá chegar. É para o primeiro de lá chegar. Vou ali chegar aquela Tec. Sim. Os gajos foram ao Lama, tenho sempre certeza. 100% não digo, mas quase 100% sim. Estamos sendo. Estou aqui no Lama, quase que nem. Estou lá, mano. Estão aqui? Estão comigo? Prontos. Então já fui. Consegue. Consegues aguentar? Não consegues? Não consegues? Parece que não devem se ajudar em ir. Já, estão aí, estão. 28, não? Eles chamam que eu estou cá em baixo. Não. Sabem que eu estou aqui. Vocês estão jogando a minha box? Os morros. Onde? Não é? Eu consegui ir e usar um Bouncers. Eles estão muito altos. Espera, espera. Não. Mas eles não sabem o que... Ui, já me viram. Eles caíram. Vem para ti. Deixa eu ver. Dei 72 num. Dei 72 num. 50 no outro. Crack shield. Crack shield e um está na minha box. Crack shield. Morte. Crack shield. 30 a 1 de vida. Morte. E aqui com mais 2 kills. Mano, isto está tanto para jogar arena já. Oh meu deus. Mas eu dei bastante dano. Depois deste eu vim e vim de uma descerra. Não é que fizeste. Não foi muito. Não, mate. Não, não. Dei crack, eu dou um. Cais dá-me uma jabiga e ganho meu deus. Ai esse eu dei 72. Dei ok. Estava aqui. Dei sim. Dei 72. Dei 72. Editei o show. Eu não tenho charge. Tá bom. Isto está tão bacana de poder streamar e trabalhar com bons FPS. Ah, vais ficar famosa e com bons FPS. E eu vou ficar famosa a ser o meu jogador. Ah não. Deixa eu ver. 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 O que tem? Ninguém joga 75 FPS. Ninguém joga mesmo. Vem aqui. Vem aqui. Vens aqui. Vens aqui. Por isso é que sou melhor, né? Vens. Se não... Se não vens, vais cobregar. Querem ver do lama? Pois, eles não foram ao lama. Eu bem te avisei que eles não estavam ao lama. Você quer o lama? Sim. Para a frente. Não. Mas eu vou ao embosser só para chegar primeiro. Só preciso de pedra. Para onde ir? Vem tu. Como é que está? Olha. Vem aqui. Era o meu lama. O lama era aqui que eu me lembro. Lembro-me que era aqui. Já? Manda lama. Gastei 80 minutos para nada. Vem já para a zona. Não voltes para trás. Vou escar de um baú. Ah, veste? Estas mal compensatão. Acabou o teu. Minis. Ah, isto tem que crescer. Já tenho. Sniper faz parte do meu inventário. Agora eu não tenho sniper, eu morro. E quanto tenho também, mas... Vou ser contanto que eu ia ter. Player, está complicado. Eu mesmo com tanto critter. Começar a fazer outfits. É que você é no critter, não há critter com outro? Eu quero ver a live. Não sei. Tu estás? Não. Estou escutando. Olha, o Starfish. Já vi, já vi. Oi, ai, ai. Pois eu estou. Quero o Starfish. Queres levar o Big? Tens as classes. E dá 50. Já que sabes. Isto aqui dá vida e cura. Vida e cura, isso mesmo. O pé também diz que estou a pôr vida. Quem? O pé. Estou a pôr vida. Estou a pôr vida. Está. Estou a pôr vida. Pronto. Tu pões vida. Claro. Não, eu coloco. Coloco mais um Big. E agora? Não me vais fazer ir buscar o Big atrás. Eu ia lá buscar o Big só para teres que levar os dois Bigs. Então, vai lá buscar o Big. Um bocado bem. Estou bem parceiro. Continua a voar o Slash. Eu vou Slash. Se você me bau que abris, vai vir o Splash. Só para te calar. Pega o Splash. Já. Nem tem bau. Agora pensa. Eu já vi que aquele delay que eu estava a dizer está muito mais reduzido. Talvez o Splash. Do queل mesmo que eu acergo? Provavelmente. Ah, ocorre o Sniper. Ali, é depois do IP. Depois do IP. Mas falando. Depois! Depois. Sim. Se estou neste lado, depois do IP é para aquele lado. Ah, não segue. Minha Terra. Terra é? Terra... Ele é a minha terra, ele é assim. Esse é um Slurp. Slurp, por favor, obrigado pelo Slurp. Olha, ninguém veio aqui. Olha, outro big. Estou lixado com isso. Neck roxa, e outro big. Ah, eu vou levar bigs. Tá a ver? Já achei 5 bigs. E eu estou a levar, achei até que roxa. Para dar que hora? Eu sustei-me. Sustei-me com o Shaggy. Paral. Tem que ver isso a delay. Veja o YouTube, Mets. Como tirar o delay de uma stream no YouTube? Aparece um brasileiro para explicar isso. Agora apareceu mesmo. Assurto? Não há tutoriais portugueses? Ah não, é português, mas é português do Brasil. E minis tens? Ah, tens, mas... Três. Eu disse, eu fui àquele baú, que ia dar-me coisas boas. Têm-me três minis. Por que vai-me sem minis? Vem cá pelos minis. Vem cá pelos minis. Vem cá pelos minis. Então, não há muito boas. Têm-me três minis. Eu acho que não são os minis. É ruim, mas eu não sou o pessoal. Há um novo pistolet. Como você deu-me de buscar? É um novo pistolet. Se eu te dissesse isso, saí de tudo menos o slurp. Saí de uma pistola branca. Olha cá aqui é uma base. E é um gajo solo. Não gosto de gajos solos. Quando eu estou solo, vem-me sempre a dar a gente puxar. Tem um gajo em... ali cara. Em salting. Já. Saí da box mano. São dois. É um ou dois. São duas boxes. Quer as ir puxar? Claro, mas não se estão a fazer boxes. Arenas. Que é isso? Se morremos, morremos. Olha, menos há mais pontos que perco, Fonix. Eles vão se proteger, juro. Sim, eles são. Tem cuidado. É minha este. Olha, deram-se o rocket. Foi um para cada lado. Leve-me mais perto. Atrás, atrás. Dei 80 neste. 80 também. Ih, esses gajos são os godos. Os gajos já mal, dei 80. E aí? Finaliza. Olha o gajos em cima. Está a base. Veja que esse gajos tem rocket. Vai do piso. Benito-se, bem certo. E aí? 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 Voltinha! Vocês não são tão altos antes de eu ir. Veja! Veja! É mal, desculpa. Tens dois techs. Vem veres dois minis. O Rocket. Então leva bichos. Ai, Rocket's ao lado, tens o Rocket's ao lado. Onde é que está o teu card? Não sei se já houver uma card. Aqui fica o seu match. Pois, tenho putos aqui. O que isso passou perto? Dá para ir ao... Dá para ir ao... Dá para ir ao parque? É, chegava lá. O cara é gigante amigo. Nós vamos até a morte. Já ganhei a place. Já. Eu estou atrapalhando a laser. É quando eles usam a shockwave. É fácil. Olha, coca. Sigam-me lá. Sigam-me lá que quando eu chegar lá já somos dois. É, eu com uma pistola vou fazer muito. Dá-me pelo menos esses dois bigos. Pelo menos. Tudo full shield. Também tens pouco tu. Dá para fazer basezinha aqui? Dá. Ou fazer... Ou faço base gigante? Base gigante. Tens muito. É que eu meto-me aqui em cima e começo a rodar, né? Olha, afinal dá. Está cortado ao meio. Metes. Balas. Tens poucas. E full shield. Tens poucas balas. Tens poucas balas. Quanto set poucas balas eu sei um gêmeo. Tu não tens mesmo mais pedra? A pedra eu gastei fazer essa base. Olha, vou aqui enquanto luto. E não... Ah, vais a ir enquanto lutas. Encontro o lute. Olha, tactical. E a zona. Agora tu não morres é para a zona. Olha, tu estás vivo. És tu que estás de carro, né? Pensa assim. Pois que tu estavas morto. Agora, eu venho em stream. Matei os dois. Estamos vivos e ainda tem revive. Estamos a ganhar pontos. Estou aqui, guys. Estou aqui, guys. Passou. 22. 22 Tlurbs. Mano, eu não consigo para ti. Aventa para mim. Mano, eu não tenho uma tech branca. Isto tem tudo para dar errado. Ele vai editar. Olha. Olha, eu viro. Não, eu viro. Olha, eu viro. Olha, eu viro. Estou aqui mais à rica, meu. Não, eu viro. 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 Estou neste. Cuidado atrás. Estou atrás. Estou atrás. Estou atrás. Estou atrás. Estou atrás. Aí, eu dei crash dele aos dois. Aí, já chegaram mais dois. Já chegaram mais dois. Já chegaram mais dois. Que isso? Mano, isto tinha tudo para dar errado. Eu estava com uma tech branca. Tinha tudo para dar errado. Onde é que eles estão, os... os dois gays? Ah, estão nos games. Estou aqui a jogar mais uma. Faltam-lhe cinco players. O quê? Eu não te digo que eles vão ser duas. Tu não acreditas? Faltam cinco gays na arena deles. Já viste? Já formámos um duo, man. Loja. Loja. Não te sentes? Sente? Ya. Já tenho o que quero. Não sei, não sei. O meu primo está em... Já dou aula. Eu juro que eu estou hoje... E eu não quero ver quando eu tirar a stream. Eu terminar a stream e... Vamos matar todos. Parece-me a mim. Apareceu aquele... Onde é que ele tinha tudo para dar errado? Apareceu magrinho a jogar. Magrinho. Mas tu não caiu... Ah, mas no jogo. Já é nervo. Eu não acertei. Ai, eu acertei na estrada outra vez. Ai, eu acertei na estrada outra vez. Ouvi tudo bem. Que isto é sempre assim. Quem é que está a ver a tua live? Estás a fazer live para o boneco? Não é? Estou. Não sei. Olha, não é eu. Olha, conteste. Olha, conteste. Ganhar uma, né? Queres ao primo? Temos conteste para o nosso lado. Vamos para o meio. Também temos no meio. Queres aonde? Uma hora que fugiu. Para ali. Já não chego lá. Mas anda, caga. Mano, que... Estou horrível. Eu também estou. Queres comprar? Onde é que tu estás? Onde é que eu estou? Tem-me a capa. Já estou bom. Bora para lá, Henrico. Ganharam? Não, ficaram no terceiro. Eu não digo que eles vão ser duas. Já estava a dizer e tudo. Bora para lá, Henrico. É só eles é que não lhe corre bem. Não está crítico. E menos pontos. Só o meu primo é que está na divisão abaixo. A pessoa não joga a mãe. Olha. Continuo sem armas. Sim, deves pensar que é aqui que eles vais encontrar. Vê aí o bot. SMG. Olha lá. Uau. Vou te dar uma coisa. Onde é que está um puto? Onde é que está um puto? Onde é que mais perto está em Slurpee? Como estás a partir disso? Olha o meu shield. Mano, tens aí 500 barris. Onde? Olha. Ali em baixo. Dentro desta casa tens boés. Não. Olha. Aqui também tens boés. Aqui também tens mais. Mais? Aqueles três já partiste. Bora à praia. Sei que estamos a nenos. Não há gás. Não há gás. É que eu não tenho medo de nada. Tenho minha SMG. E ainda precisa ir daquela toda... ...ranhosa. Acabei de abrir um lado. Foi quando me calhou uma tech. Olha. Está ali. Vou buscar. Só tenho aquela SMG toda ranhosa. Corta. Olha. Vou aqui. Uma ceninha daquelas do... Uma ceninha daquelas... ...season 7. E agora? O que é que eu levo? Dois shuggies ou dois biggies? Dois biggies. E aí. Eu tenho dois shuggies já. Olha. Então fica aqui os shuggies. Quantos metros de ti mesmo? 300. Então pronto. Depois vens buscar por escala. É que tipo. Isto é o que tu vê. Tipo. Tens a inventar o full. Eu tenho dois slots vazios. Acho que eu mais shuggies. Estou aqui a buscar. Eu tenho um artifício. Porque é só suís para buscar. Olha. Tenho duas SMGs e uma pistol. SMG. É aquela silenciada. Agora estão-nos a procurar. Olha. Estou tanto a ver. Olha. Vou atuar o fluxo e vou... Ou tu não. Rift. Vou para ti. Se quer ver se achar... Se quer ver se achar mas... Praia, praia. Olha. É um gajo perto de ti. Sabes disso? Não. Olha. Toma. Tem aqui-se nada. Tem aqui-se nada. Temos mesmo uma pistol. Parece um gajo eu morro. Eu vou seguir. Olha uma R. E nada mais. A melhor coisa do inventário é uma sniper. SMG branca. Nada mais. Um big. Marfone. Nada mais. Uma sniper. E nada mais. É assim que eu ganho ao jogo. Não tem. Vou pescar. Lutei isto. Continuo sem shotgun. Vou sacar aqui uma para ti. Listo. E nada mais. Olha. Sarfiche. Verma. Eu vou levar sarfiche. A verdade é legal. Vá para. Shortgun. Saca-me uma shotgun. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Onde? Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Você vai voltar? Não. Se eleve. Tens aqui outro. Três bigos, dois silencios. Eita, não leve não. Quero levar sniper. Quero deixar-lá-lá. Leve-as três bigos. Três? É o que é o Flopper? É o que é o Flopper? É o que é o Flopper? Tenho dois peixinhos Continuo sem shotgun Bora ali Faltam 40 pessoas e continuo sem shotgun Tem SMG branco Tens quantas balas de sniper? Eu? 18 Não tens shotgun mas tens sempre balas de sniper Não tens balas de shotgun? Não tenho a shotgun Já foste ali? Ali sim Eu vi que tu vais achar uma shotgun vai ficar para ti Eu vou ter que ficar com a tua Tengo uma verde Tengo até que ver-te Tenho que te proteger E está tipo a cada grauzinho vermelho Tipo sempre Não sei onde é que criaste não Curtia mesmo Era que não estivessem aqui Mano tu estavas na praia e estava a aparecer portanto Veio aí a ceninha da madeira que eu vejo aqui o outro Estas balas não apanharam Não foi loteado acho Mas olha é uma tech branca Não Já não foi loteado Não foi loteado Outro big Já está aqui feliz Também na bola Mano isto tens boeda metal aqui dentro Tens quantas balas da AR? Tens baixo que eu de certeza O que é que tem? 81 50 e 8 Vou ser escamado nos aspeitos O que estão? Tá é Mas aspeito que eu apanhei isto 3 Ah Tem minis estão para mim Quais-me chamar? Tá bait Tens aqui Tens aqui Tens aqui Deve ter mecido Achou Já tenho shotgun Agora só falta gás Já tenho mais shotgun É uma tech branca Mas tenho shotgun E o nosso já é melhor Um pouquinho Pote Quilo é uma tech verde Eu acho que aquilo é mais sempre verde Esta aqui Tens aqui Estiveram em swap Aqui Como é que estás de match? Eu já estou full 2 O que que eu tenho? O que é que eu tenho? Nada É aqui guys a frente Aiii Olha Vamos andar para outro sitio Sai daqui que isto temos 3 guys Queres dar a minha frente? Vou um de shield. Estou um de vida. Por aí. O que é isto? Estes gaios só nos comeram. O que é que é que é que está dando? Mano, o outro deu-me logo mais a vida. Tem noção que para mim eu tinha... Fiquei com a noção que tu é que me mataste. Sabes que estava um gajo atrás de uma javia. Olha, e ganho coisas, meu. Vou acabar a live.